Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu, hoje eu trago para vocês aqui uma compra feita no app da Shopping, tá? A gente vai ver se chegou tudo ok, sem nenhuma avaria, tá? A entrega está de parabéns, foi extremamente rápida, demorou em torno de 5 dias, digamos assim, tá? Foi bem rapidinho e foi um teclado via Bluetooth, né? Para mim, está conectando no tablet ou smartphone, né? Então, a gente vai saber agora se chegou tudo ok, sem nenhuma avaria. Bom, está lacrado, chegou para mim agora, então vamos abrir aqui para a gente saber se está tudo nos conformes, né, gente? Bem embalado veio, mas vamos saber agora se está tudo ok? Manualzinho de instruções, e o teclado é macio, tá? Bem macio, tá? Aqui está o local de colocar a pilha, não veio a pilha, já era de se esperar, né? Tem um botão de ligar e desligar, de conexão, de pôr as pilhas aqui atrás, tá? A tecladinha é extremamente fino, né? Aqui tem essa, né, essa parte aqui que é justamente onde a gente coloca as pilhas, onde faz a conexão, né, via Bluetooth. Então, ou seja, serve também para ficar um pouco inclinado, né? O teclado, ele é macio, aqui conta com a bateria, informa o quanto está acabando, tá? Bem macio. E eu acredito que vai servir para o meu propósito aí, tá? Dá uma olhadinha no teclado. Bom, esse é o teclado que eu comprei pelo aplicativo da Shopping. Esse teclado, ele é macio, confortável e muito bonito. Ele chama bastante atenção pelo seu design. Ele é extremamente fino. Eu pesquisei em shoppings populares, próximo da minha região aqui, né? E eu encontrei o mesmo teclado, porém com um preço mais salgado. Eu encontrei ele no valor de R$ 70, R$ 95 e R$ 120. Na Shopping, eu comprei por apenas R$ 36 com frete grátis. Na parte de trás, tem a abertura para você estar colocando duas pilhas palito, tá? Aqui, nessa outra parte, é a parte de conexão e desligar e desligar o teclado. Já na parte frontal do teclado, ele conta com todas as teclas, tá? Padrão Brasil, ABNT2. É um teclado muito bonito, né? Ele tem uma parte cinza e as teclas brancas. Agora, eu vou estar colocando as pilhas para a gente ver se o teclado está funcionando direitinho ou se ele está com alguma tecla falhando. Vamos colocar as pilhas? É só virar o teclado, ver a posição das pilhas e estar encaixando ela normalmente. Ok. Vamos colocar a primeira. E agora a segunda pilha. Perfeito. Bom, agora a gente vai testar o teclado do tablet para saber se realmente ele está funcionando direitinho. O modelo do tablet que eu vou estar usando é o tablet A7 de 10.4 polegadas. Deixa eu estar ligando ele aqui para a gente estar fazendo o teste certinho aqui. Agora, a gente vai ativar as notificações do tablet e vai procurar por conexões, depois Bluetooth para estar pareando o controle no tablet. Então, vamos clicar aqui em Bluetooth. Vamos clicar aqui em Bluetooth. E vamos estar ligando o Bluetooth. Agora, vamos pegar o teclado. Na parte de trás, a gente vai notar que a gente vai estar ligando ele. A gente já notou que a luzinha ficou acesa da bateria. Ok. Agora, na parte de trás do teclado, a gente vai dar um clique em conexão. A gente vai notar que a luzinha na parte da frente do teclado vai começar a piscar. Após fazer isso, a gente vai clicar em procurar o dispositivo via Bluetooth, já no seu tablet. E ele vai aparecer para você, como teclado. É só você dar um clique. Após fazer isso, ele vai te pedir para estar fazendo o pareamento. Você vai observar que ele vai te dar uma numeração. Você vai pegar essa numeração e vai digitar no seu teclado Bluetooth. Se você errar, não tem problema. Pode apertar o Backspace. E é somente digitar a própria numeração para que o teclado venha a parear. Para que você possa usar o teclado em tempo real com o seu tablet. Ok. Após fazer isso, você vai notar que o seu teclado foi pareado com o dispositivo. Que no caso é o seu tablet ou smartphone. Ou notebook também. Enfim, ele serve para notebook também. Após fazer isso, a gente vai abrir uma nota para a gente fazer o teste. Se todas as teclas estão funcionando. Após a nota aberta, a gente vai clicar no teclado. Para saber se está tudo funcionando nos conformes. Vamos lá? Olha aí, gente. Perfeitamente. A tecla é macia, tá? É confortável. É um tecladinho que, na minha opinião, valeu bastante a pena. Pelo fato de que, né? Houve a luz de R$36. E eu encontrei com um preço bem mais em conta. Né? Num aplicativo da Shopping. Então, para mim, valeu a pena, né? No sites populares aí, eu estava encontrando na faixa até de R$120. Eu já achei bem salgado o preço. Tá? Ok, gente? Tá tudo funcionando direitinho. E é isso aí, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se já gostou, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, tá? É importante aí que vocês se comuniquem. Para que eles possam vir também, tá? Aderindo um teclado aí com um preço satisfatório também. Tá bom? Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito poder ajudar de certa forma. E a gente se vê nesse mesmo canal em uma outra super dica. Até a próxima, gente. O vídeo vai continuar rolando. Espero que vocês gostem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto